Deputado Kim Cataqueiro. Então, senhora presidente, falar aqui sobre uma proposta de emenda à Constituição que tramita nessa Comissão de Constituição e Justiça, que trata sobre a proporcionalidade da representação popular. Isso porque, se a gente for fazer uma divisão de população por deputado federal, no estado de São Paulo, por exemplo, seriam 630 mil habitantes para cada deputado federal. Se a gente for comparar com Roraima, com Amapá, por exemplo, esse número seria de 81 mil ou de 90 mil habitantes para cada deputado federal. Isso significa que, na prática, um cidadão do estado de São Paulo, um voto do estado de São Paulo, vale oito vezes menos do que de um estado menor, como o de Roraima, do Amapá ou do Acre, por exemplo. A concepção, a própria concepção da democracia determina que uma cabeça é um voto, um indivíduo é um voto. A nossa Constituição determina que todos os homens são iguais perante a lei e que o poder será exercido por representante do povo, que significa que nós não podemos ter cidadãos de primeira ou de segunda classe. Se a gente fosse seguir exatamente a proporção de número de deputados, então qual seria a solução para esse problema? Se a gente fosse seguir exatamente a proporção de número de deputados dos estados menores para os estados maiores, o estado de São Paulo deveria ter, na prática, 543 deputados federais. É claro que isso é absolutamente inviável, seria um novo parlamento só para o estado de São Paulo. Isso apenas falando de um estado, mas outros estados populosos, como a Bahia, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, também são estados subrepresentados, também são estados que têm menos representação popular do que deveriam. Justamente nesse sentido, existe a proposição do deputado Nilson Leitão, que é a PEC 431 de 2018, que reduz o número mínimo de deputados para 4 e o número máximo para 65, justamente para corrigir essa distorção na representação popular que existe hoje entre os estados. E que não é corrigida há muito tempo. Aliás, a gente tem uma determinação para corrigir o número de deputados federais por estado, via lei complementar, mas isso nunca foi feito. E o fato é que essa subrepresentação do estado de São Paulo gera, na prática, também um prejuízo orçamentário, um prejuízo de políticas públicas para o estado. Isso porque em praticamente toda a votação de orçamento que envolve divisão de recursos para as regiões, o estado de São Paulo sai perdendo. Cada R$ 10,00 que o cidadão paulista paga de tributos para a União, só R$ 1,00 volta como repasse, seja via FPEM, seja via FPE, seja via emenda de bancada, que é a mesma em todos os estados. Os estados menores de 800, 1.900, 1.001 milhão de habitantes, recebem exatamente a mesma quantidade de emendas de bancada que um estado com 44 milhões de habitantes. Essa distorção, essa espoliação institucional que nós visamos combater no relatório, que peço para que seja pautada a PEC 431 de 2018, justamente para que a gente não tenha cidadãos de segunda classe, justamente para que a gente não tenha uma sub-representação popular. É absolutamente injusto. Como eu já disse, são espoliados ali em cada R$ 10,00 que mandam de tributação do estado de São Paulo, o retorno da União é R$ 1,00. E quando retorna o presidente da República ainda diz que está fazendo favor, ainda diz que está mandando riqueza, ainda diz que está inaugurando hospital, está inaugurando obra, como se fosse alguma espécie de favor que ele fizesse para o estado, como se a União gerasse riqueza, como se a União tivesse indústria, serviço, tivesse agronegócio, como se não fossem os estados aqueles que sustentam a União. Isso sem falar, politicamente, em todos os privilégios tributários, em todas as renúncias fiscais, tudo que é aprovado na Câmara dos Deputados em relação ao benefício setorial, na maior parte das vezes, sai do estado de São Paulo. Pegar a maior renúncia fiscal de todas, que é a Zona Franca de Manaus, por exemplo, a gente tira a indústria, a gente tira empregos do estado de São Paulo, de empresas do estado de São Paulo, que vão vender para o estado de São Paulo, que deveriam utilizar a infraestrutura do estado de São Paulo, mas que são colocadas em outro lugar, em que o produto é mais caro, em que a logística é mais cara, em que a mão de obra está mais distante, para vender para o estado de São Paulo, com o imposto que é pago pelo estado de São Paulo e transformado em privilégio tributário depois para a Zona Franca de Manaus. Essa injustiça estrutural, tanto de representação política, quanto de realidade orçamentária do Pacto Federativo, que nós precisamos corrigir. Não dá para a gente tratar desigualmente os iguais. Não dá para a gente tratar o cidadão de um estado como inferior ao cidadão de outro estado. A representação política de um estado como inferior ao de outro estado. Para ter representação igualitária, a gente já tem um Senado, e eu pediria só um minuto para concluir, presidente. A gente já tem um Senado que tem uma representação igualitária. A representação dos senadores, o senador está lá para representar o estado, o ente federativo, o estado. Agora, nós, deputados, representamos segmentos da sociedade. Nós representamos linhas ideológicas diferentes, nós representamos pensamentos diferentes, segmentos da sociedade diferentes, e justamente por isso o número de deputados federais tem de ser proporcional ao número de habitantes. Senão, a gente não está falando de uma representação popular. Senão, a gente está falando de uma regra arbitrária que tira o direito de representação de determinados cidadãos em detrimento de outros. Justamente o estado mais populoso e mais produtivo do país é aquele que é mais espoliado pela gastança da União. Então, é aquele que é mais prejudicado quando qualquer tipo de privilégio, ou novo benefício, ou renúncia fiscal, seja para quem tem poder de lobby aqui dentro do Congresso, corporações públicas ou privadas, o estado que sempre sai mais prejudicado é o estado de São Paulo. Justamente por isso, presidente, faço um apelo ao plenário para que a gente possa analisar a PEC 431, que tem assinaturas de diversos, de 2018, que tem assinaturas de diversos aspectos ideológicos diferentes e que trata da representação popular e da própria democracia. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto